Celebrar a vida de um rei fez parte da história de placar por mais de meio século Pelé brilhou em nossas capas antes de fazer parte das nossas matérias já estava escrito que aquele menino de três corações em Minas Gerais e treinava com bolas de meia em campos de terra batida venceria todas as dificuldades para se tornar um dia um maior jogador de todos os tempos Pelé se tornou um adjetivo que significa o melhor mais capaz um herói aquele que ultrapassou todos os limites e mostrou ao mundo que o Brasil podia ser um gigante um país forte e poderoso obrigado do atleta do século sua história está eternizada nas nossas páginas e no coração do povo brasileiro